E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Conso de Link. Então pessoal, hoje eu vou estar falando para vocês o significado relacionado a sonhar com bruxa. Você que sonhou com bruxa, será que significa sonhar com bruxa? Então pessoal, hoje eu vou estar deixando algum significado relacionado a esse sonho, né? E o primeiro significado vai ser se por acaso você tiver sonhado com uma bruxa fazendo um feitiço. Então pessoal, infelizmente isso não indica um bom sinal, né? É uma interpretação que mostra que algumas pessoas que você conhece não gostam de você e desejam seu mal. No entanto, acredite, isso só vai te afetar se você permitir. Fique de olhos nas pessoas que estão ao seu redor. Não dê a liberdade para quem não merece, não conte seus planos e não fale de sua vida para quem não merece a sua confiança. A melhor forma de evitar o mal é escolher pessoas que não são amigas do seu convívio. E escolher as companhias que fazem parte da sua vida. Então faça isso direito, escolha melhor as suas amizades para caso você tenha esse sonho. E se você sonhar com bruxa te atacando, então você está vivendo um momento de sua vida que não se sente confortável. No lugar onde pode estar, pode ser no seu trabalho ou na vida pessoal, talvez você gostaria de estar em outro lugar, mas para isso é preciso mudar o projeto e a atitude. Afinal, as coisas não acontecem sozinha. Se por acaso você sonhar com bruxa voando na vassoura, então pessoal, a vassoura é uma grande vantagem que a bruxa tem diante das outras pessoas. Isso pode indicar que você tenha alguma carta na manga que te coloque em uma posição mais vantajosa do que a dos outros. Isso pode ser no trabalho ou no desenvolvimento de algum novo projeto, mas diante de uma dificuldade, não fuja do problema como passar de mágica e enfrentar para conseguir alcançar o que deseja buscando. Se por acaso você for um homem e ter sonhado com uma bruxa, e você é um homem e sonhou com uma bruxa, isso indica que vai passar por uma situação desconfortável com uma mulher brevemente. Talvez isso indique alguma discussão no trabalho ou uma desilusão no amor. Agora, se no sonho existia mais de uma bruxa, isso sinaliza que você tem ou possa vir ter amizades falsas. O número de bruxas é a quantidade de pessoas que não são amigas de verdade. Se no sonho tinha uma bruxa, significa que você tem alguma amiga que não é sua amiga de verdade. Se foi duas, vai ser duas. Se for três, vai ser três pessoas. Você deve ficar muito bem de olho. Isso por acaso é se sonhar com bruxa te atacando. Significa que você tem muito medo das coisas. Ao mesmo tempo, tem orgulho e isso te impede de progredir na vida. Para ter paz, o equilíbrio, o sucesso é preciso de resignação. Então, portanto, avalie o seu interior e veja tudo aquilo que precisa mudar para entender as coisas de outra forma. Além disso, muitas questões da sua vida dependem apenas de você. Se por acaso você sonhar está matando uma bruxa. Você precisa se impor mais diante da vida. Precisa mostrar aos outros o que você deseja e não deixa que mande em você. Mostre a sua presença e que você também tem ideias e desejos mais fáceis com humildade para que no futuro as coisas boas venham a acontecer. Se por acaso você sonhar que está vendo uma bruxa. Se você observava, diga que você precisa tomar mais atitude na sua vida. Sobretudo em relação às pessoas que querem fazer mal. Saia do comodismo e busque a felicidade. Não aceite que as pessoas agem de formas erradas com você todos os dias. Não permite as pessoas te fazerem mal todos os dias. Vão evitar esse tipo de pessoa na sua vida que possa estar te fazendo mal. Se por acaso você sonhar que é uma bruxa. O significado depende de como foi o seu sonho. O que você estava fazendo. Se você fez alguma coisa boa no sonho ou se fez alguma coisa ruim. Então, se você fez alguma coisa boa no sonho, isso indica realização e transformação na vida. Poder e conquista. Mas se os atos forem de maldade, isso pode representar egoísmo da sua parte. Ou até mesmo vontade de provocar coisas ruins das outras pessoas. Em suma, a figura de uma bruxa envolve algum mistério. Portanto, avalie bem como foi o seu sonho antes de procurar como foi a... Tipo assim, pessoal. Para você procurar entender como foi o seu sonho. Claramente com a bruxa para você procurar entender o seu sonho. Entendeu? E geralmente o sonho com a bruxa indica o seu estado, como você está vivendo. Você está em uma fase de que você está entre o bem e o mal. Você não sabe se quer estar de um lado, se você quer estar de um outro. Não é que você não sabe do lado que você quer estar. Você apenas está praticando coisas que não sejam legais para a sua vida. E às vezes você acaba sonhando com um bruxo. Ou até mesmo que você é uma bruxa, significa que é os seus atos que você anda fazendo. Até mesmo que a figura da bruxa representa a maldade. Significa o que você está sendo atualmente com as pessoas. Nem sempre significa que as pessoas estão sendo mal contigo. Mas você pode estar sendo mal com as pessoas e acaba não percebendo isso em você. É bom você rever melhor as suas atitudes. Para ver se você realmente é a... Como é que fala? Da branca de neve lá, né? Que vem a bruxa, né? Queria fazer mal para ela. Mas pode ser ao contrário. Pode ser que você seja a bruxa do caso fazendo mal a outras pessoas. Então é bom você rever as suas atitudes. Então pessoal, esse aqui foi algum significado de sonhar com um bruxo. Espero que tenham curtido o meu vídeo. Se puder, pode deixar seus comentários. E até o próximo vídeo, pessoal.